Oi, gente! Hoje eu venho passando com a receita de um detergente de coco, pode ser utilizado também como sabão líquido, tá bom? Maravilhoso, super fácil de fazer. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz, eu tô fazendo uma receita pequena, tá? Aqui eu tenho 100ml de leite de coco gelado, tá bom? Um leite de coco de boa qualidade, tá bom? E vou colocar aqui nele duas colheres rasas de soda, tá? Soda de boa qualidade, de 96% a 99%, tá bom? E aí mexe, depois deixando o cantinho soltando os gases, vocês vão perceber que vai ficar amarelinho, a soda até cozinha um pouquinho o leite de coco, por isso que fica amarelinho, tá? É normal. Depois que dissolveu totalmente a soda, aí eu venho colocando o meu óleo, hoje eu tô fazendo com 150ml de óleo, tá? E aí é mexer bastante pra ficar bem misturado com o leite de coco e com a soda dissolvida. Depois que eu misturei bem, eu venho acrescentando 200ml de álcool. Eu tô usando o álcool 70, pode ser o 70 ou 92, tá bom? Ou o etanol, se você preferir, desde que seja sem aditivos, né? E aí, gente, é mexer até chegar no ponto de traço ou no ponto de vela, tá? O meu aqui eu vou deixar no ponto de vela mesmo. Mexi bastante, tentei cortar menos possível o vídeo, somente acelerei, pra vocês verem a mudança de cor, né? Ele vai mudando de cor e vai engrossando, né? Até chegar no ponto de vela que eu vou mostrar pra vocês aqui o ponto que eu deixei o meu, tá? Eu sei que tá saponificando por causa das bolinhas que faz ao redor, ele engrossa um pouquinho também. E aí, eu vou mexendo, né? E vou olhando a colher pra ver o ponto que tá ficando, tá bom? Então, aqui, ó, já tá uma cor bem diferente, né? Lá do início do vídeo, nem parece mais que tem o leite de coco. Então, eu mexi bastante, vocês viram que eu acelerei pra mostrar o máximo possível, tá? Olha só esse ponto de vela, tá muito bom, tá? Então, quando ele chega nesse ponto aqui que eu tô mostrando, não pinga mais, aí sim, eu venho com 500ml de água quente. E nessa água quente, eu vou colocar três colheres de açúcar, tá? Essa minha água não tá fervendo, tá? Ela só tá quente pra dissolver bem o meu açúcar. Aqui, eu misturei como se fosse uma glicerina. Se você tiver a glicerina industrial, né? Aquela bidestilada, você pode usar também, tá? Mostrando aqui que tá no ponto de vela, né? Tem aquela natinha por cima. Então, eu já venho colocando a minha água quente com o açúcar, tá? E aí, eu vou colocando e vou mexendo bastante. Nesse ponto, você mexe bem pra ele já dar uma consistência e ficar bem misturado, tá? Se você for usar a glicerina da farmácia, você vai fazer a mesma coisa. Coloca água quente, já pode pôr a glicerina também, tá bom? Então, aqui eu mexi bastante, tá? Depois de misturar bem, eu venho colocando 100ml de vinagre. Eu tô usando vinagre de álcool mesmo. Eu sempre uso vinagre em todas as minhas receitas de sabão líquido, tá? Eu gosto muito e também ajuda a baixar um pouco o pH. Ajuda a equilibrar o pH da receita, né? Pra ele não ficar muito alcalino, tá? Aqui, na minha bacia, eu tenho dois litros e meio de água da torneira mesmo, temperatura ambiente. Gente, nessa bacia, eu vou colocar na água duas colheres de sopa bem cheias de bicarbonato. E aí, você mistura bem pra dissolver totalmente. Se você não tiver o bicarbonato e quiser colocar a barrilha, pode colocar também. Mas a barrilha, ela não ajuda a baixar o pH, ela aumenta o pH, tá bom? Se você quiser um sabão pra lavar roupa, você pode usar a barrilha que ele vai ficar bem forte, tá? Vai ficar um sabão muito bom pra roupa. Aqui, gente, eu coloquei a mistura, né, que eu tinha feito no início do vídeo, do leite de coco com óleo e o álcool e a soda. E aí, assim que eu coloquei, ó, repare que já engrossou bem, tá super bonito, tá? Bem transparente, por enquanto. E aí, eu vou acrescentar um litro de detergente de coco no meu. É opcional, se você quiser colocar uma garrafinha do mercado ou duas, tá bom? A minha aqui é um total de um litro, então, duas garrafinhas, tá? Se você quiser colocar só uma, também já vai ficar muito bom, tá bom? O detergente, ele vai potencializar muito sua receita, ajuda a não criar, não ficar um sabão babento, né? E já dá o cheirinho também, tá? Eu tenho uma essência de coco, tô acrescentando aqui no meu. A essência é opcional, só se você quiser colocar, se você tiver aí. É opcional, né? Lembrando que a gente já colocou um litro de detergente de coco, então, já potencializou muito e deixou o perfuminho também. E também utilizamos o leite de coco, tá bom? Então, a essência é opcional. Misturei muito, muito bem, vocês viram que já tá bem grosso, eu vou deixar descansar pra ver o resultado final, tá bom? Aqui, gente, passado dois dias, tá? Mais de 48 horas, eu venho mostrando o resultado final pra vocês, tá? Eu engarrafei, claro, né, pra não cair nenhuma sujeirinha, e aí, esse é o resultado final após o descanso, tá bom? Ficou super concentrado o meu, eu não vou colocar mais água, eu vou deixar ele assim mesmo, mas o seu você corrija a consistência se você preferir, tá? Se você gostar um pouco mais líquido, é só acrescentar um pouco mais de água, tá bom? E mexer bem. O pH ficou muito bom, ele serve pra uso geral mesmo, pra lavar roupa, pra lavar louça, tá bom? Ideal pra lavar roupa branca, maravilhoso, pano de prato, toalha, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se quiser uma quantidade maior, é só dobrar os ingredientes, tá bom? Espero que tenham gostado, beijos, até o próximo vídeo! Tchau!